Então, estamos lá? Fala, Rubai, tudo bem? Como é que você está? Beleza? Beleza, e você, Atush? Mais uma pesquisa aí na área, né? Pesquisa importante, né, cara? Pô, você vestiu a camisa e fez camiseta também? Estou de camisa da fórum agora. Vai me mandar uma dessas aí de presente, não? Vou te mandar uma, combinado. Te mandarei aí. Camisa do Paulo, hein, cara? Melhor que a nossa, hein? Oi? A camisa bola um pouco, melhor que a nossa. Deixa eu desligar aqui que está com eco. O pessoal está chegando aí, o Marcelo, o Zito, o André, o Jessé, o Muniz, vão avisando, vão curtindo, vão compartilhando, porque esse horário não é um horário comum aqui da fórum. Mas hoje a gente tem o prazer aí de... Deixa eu botar no meu face. Eu, como convidado, o Atush, lá do 247, então a gente não ia perder essa oportunidade de conversar com vocês. Está tendo evento no Tuca, né, Atush? Está tendo evento no Tuca, cara. E aí eu já peço desculpas, porque eu tinha chamado o pessoal para transmitir no canal do 247, e aí eu acho que pelo fato da gente estar transmitindo no Tuca, eu não consegui criar a transmissão lá. Estou botando aqui no meu face, pessoal, ou vai? E vou botar no face do 247 também. Aí a gente já começa. Vai falando aí, enquanto eu vou postar. Já tem que colocar no face do 247, no face da fórum, coloquei no meu pessoal. Coloca no face da fórum. Obrigado, Zé, pelo superchat, meu caro. Pessoal da Parnaíba, do Piauí, a Marli, olha que legal. Parnaíba é um lugar lindo. É muito bom. O Delta da Parnaíba. Tenho lá amigos sensacionais daquela região. Fred Maia, Zé de Bode, Feliciano. Muito bom, Marli, de você estar aqui. Atush, o que você achou, então, da pesquisa do Datafolha? Cara, a primeira coisa importantíssima é que a facada praticamente não teve efeito algum. Bolsonaro cresceu na margem de erro, mas ao mesmo tempo aumentou sua rejeição. foi de 22 para 24, mas se tornou mais rejeitado ainda. Não sei se por conta do gesto que fez lá no hospital, mas quando a gente for enxergar o detalhamento amanhã na edição da Folha, provavelmente vamos ter mais informações. Mas eu achei, para quem falava que ia ganhar no primeiro turno, depois da tal facada de fora, eu achei muito frustrante para a direita. A primeira conclusão para mim foi essa. E a segunda, o crescimento do Haddad também, muito forte. E você? O crescimento do Haddad, né? Exatamente. Então, eu acho que se ele não tivesse tomado uma facada, talvez eu tivesse para baixo de 20 nessa pesquisa. Possivelmente, ele já estava para cair. Agora, botei aqui no Face do 247 também, tá, Roberto? Boa. Porque as publicidades do Alckmin contra ele foram muito certeiras, foram muito boas, aliás. Principalmente aquela do casal brigando no restaurante, brigando não, do cara agredindo a mulher no restaurante, e depois passa ele fazendo o mesmo com a Maria do Rosário. Aquele comercial, ele é no cravo, assim. E ali, eu acho que ele começaria a perder votos, não sei se o Alckmin herdaria. Talvez uma parte estivesse imigrando para o Meirelles, para o Amoedo, que já estão em 3%. Eu acho que esse é um dado. Então, ele, com a facada, ele conseguiu manter o eleitorado dele, aquele eleitorado que estava... Por outro lado, ao oportunizar a facada, que é isso que você está dizendo, ao querer transformar a facada num ato político a seu favor, ele aumentou sua rejeição, o que já era previsível. Eu, quando vi aquela cena dele fazendo assim, falei, ixi, cara, eles erraram a mão ali. Porque o povo, ele se condói com alguém que é vítima. Não com alguém que dá... do fato de ser vítima, quer tirar um proveito, seja ele qual for. E acho que eles perderam ali a mão na hora de fazer aquilo. E o Haddad vai de 9, de 4 para 9, ele mais do que dobrou o seu eleitorado. Mas o Ciro, o Ciro cresceu, no momento em que se esperava que o Ciro caísse, como caiu a Marina. Rovai, olha que interessante. Eu vou só relatar para você a manchete que a gente subiu agora, no 247. Vou só te sugerir também, se você puder... Eu não sei se você bloqueia aí os minions, porque tem os caras que são engraçados. Eles acham que o candidato deles é tão bom, mas eles pegam o nome do candidato do PT, o Haddad, por exemplo, e põem Haddad 17. Então, no nosso caso, a gente põe as fake news aí. Então, se você puder, tem um cara dando uma desperta. Eu não vi aqui. Passou alguém fazendo isso? Passou. 22 e 20, o Pedro H. O Pedro H está botando lá Haddad 17. Cara, se você acha que o Haddad é bom, o número dele é 13. Se você quer pedir voto em Bozo, você põe Bozo 17. Pedro, vamos banir você aqui. Remover. Remover. É isso aí. Mas é o seguinte, cara. Olha só, a gente subiu uma manchete assim. Data Folha, péssimo para a direita, bom para Ciro e ótimo para Haddad. Por que a gente botou péssimo para a direita? Um, Bolsonaro com esse desempenho muito ruim. A Marina praticamente desapareceu. Foi de 16 para 11. O Alckmin ficou estagnado nos seus 9%. Então, não cresceu. E a distância desses dois para o Bolsonaro é muito grande. Então, a meu ver, teremos um candidato da direita, do golpe, provavelmente o Bolsonaro, disputando com um candidato do campo progressista. E aí o pau vai comer entre Ciro Gomes e Fernando Haddad. O Ciro com 13, o Haddad com 9. Lembrando que o Haddad ainda não foi anunciado, candidato do Lula. Isso pode acontecer nesta terça-feira. Mas eu acho que, embora o Ciro tenha 13 e o Haddad 9, o Haddad tem uma ligeira vantagem. Por quê? Porque ainda não... Mal começou a transferência de votos do Lula para ele. O que você acha? Eu acho que o PT é muito grande, é muito forte. E o PT está fazendo a campanha para o Lula. Esses 9% do Haddad, o que eu quero ver amanhã melhor a pesquisa, mas eu imagino, Atush, que eles estejam concentrados entre o eleitorado de mais de 5 salários mínimos, entre aqueles que têm maior escolaridade. que esse voto popular ainda não alcançou a candidatura Haddad e que tende a alcançar em função da militância do PT, do PCdoB, dos candidatos a deputados. Ou seja, a estrutura partidária do Haddad é mais pesada que a do Ciro. Ele tem mais condições de chegar pela CUT, pelas comunidades eclesiais de base, que já são menores, mas tem ainda uma força nas igrejas, a igreja católica mais progressista tem força em alguns interiores, pela UNE, por esses movimentos sociais, pelo Levante, por tudo isso. Ele tem mais condições. Mas eu também tenho visto, e aí já é uma coisa mais de percepção, de bolha, vamos dizer, que muita gente da classe média está se dirigindo para o Ciro. Principalmente aqui em São Paulo. Eu acho que a estratégia do Ciro... Mas eleitores do... a Tuxa olhando ela, depois tentando analisar os movimentos que ele fez, eu acho que ele fez dois movimentos. Um, soltou o SPC para falar com os setores populares do Brasil inteiro e focou em São Paulo. Ele está fazendo campanha de noite em São Paulo, não sei se você notou isso. É ABC, é Guarulhos, é Osasco, é interior. E ele está tentando, a partir de São Paulo, ganhar uma musculatura nesses setores da classe média, da classe C e tal, a partir do que ele sabe que aqui o PT tem um pouco mais de dificuldade, que se ele crescer aqui, ele vai transbordar para outros lugares na classe média. Essa é a minha percepção. Eu acho... Rovai, peraí, cadê? Onde é que eu estou? Deixa eu abrir o link aqui, peraí. Você está me ouvindo bem, ou? Estou te ouvindo. Está travando um pouco, mas estou te ouvindo. Legal. Desculpa, porque eu estava procurando outro link e achei aqui agora. Eu acho que o Ciro, na verdade, fez um movimento correto, de fato, com essa questão dos endividados, mas, a meu ver, ele tem uma desvantagem em relação ao Haddad. Você falou da estrutura do PT, mas eu acho que o Haddad tem um piso que vai ser próximo a 20%. O mínimo que o Lula transferiria a ele seriam esses 20%. Então, o Ciro vai ter que, na verdade, ralar muito para alcançar o Haddad nesse cenário. Agora, o que eu vejo também... Resumindo, na verdade, o Ciro dependeria de um erro muito grotesco do PT ou do Haddad para alcançá-lo e passar para a segunda posição. Quando você fala que você vê gente da classe média, também vejo muita gente, hoje mesmo, peguei um táxi para cá, para lá. O cara já tinha sido eleitor do Lula, estava votando no Ciro, mas porque ainda tinha dúvida, na verdade, se o Haddad seria candidato ou não. E algumas pessoas ainda têm a dúvida se o PT vai indicar um candidato ou não, até porque isso não está definido. O prazo é até as 19 horas de terça-feira. Eu acho que, na hora que ficar claro que o Lula, que tiver lá o vídeo, o Lula pede o voto para o Fernando Haddad, eu acho que isso vai ser uma avalanche. Então, está se desenhando o cenário Haddad e Bolsonaro mesmo no segundo turno. O Haddad já apareceu à frente do Bolsonaro, ainda que seja na margem de erro. Todos os candidatos ganham do Bolsonaro. Vai se criar um discurso dos ciristas contra o Haddad que vai ser o seguinte, olha, o Ciro ganha com muito mais facilidade, o Haddad tem a rejeição ao PT, que também é um fato. Existe mais rejeição ao PT do que ao Ciro, de fato. Mas eu acho que esse segundo turno está praticamente consolidado. Eu acho muito difícil. Eu acho que o Bolsonaro, com a facada, ele cresceu um pouco, mais se garantiu lá. E do lado progressista, vai ser muito difícil. Embora tenha uma briga anunciada, vai ser difícil o Ciro conseguir superar o que seria o piso do Haddad, a meu ver. O Atush, está engraçado aqui, porque tem gente falando que eu sou Ciro e outros falando que eu sou petista. Estou achando sensacional. Até porque... Você é um ícone do campo progressista. Evidentemente, acho que essas duas candidaturas estão no campo progressista, não no campo antigol. É, não vejo nenhum problema. É isso, é isso que eu quero dizer. Não vejo nenhum problema de acharem que eu sou um ou outro. Eu acho os dois muito razoáveis. Tem um superchat. Acredito que o Datafolha puxou os números de Haddad para o mínimo da margem de erro. Assim, Haddad teria 12% do primeiro turno, contra o Bozo. Espera que 42% do Zé Arremaceiro. Obrigado pelo superchat. Acho que assim, agora, essa pesquisa serve de referência, né, Atush? A partir dela, a gente começa a ler os próximos números com uma base um pouco mais consolidada. Porque, puta, será que vai acontecer um outro evento como essa facada? Um outro evento como a saída do Lula, do jogo eleitoral? Olha... Seria impressionante, né? É, pode ter um outro evento que você pega hoje, por exemplo, um dos coordenadores da campanha do Bolsonaro, que é o Onix Lorenzoni, né, dizendo, já acusando a facada, o tal do... O que é o nome lá do cara? O agressor, né? De ter sido contratado pelo Foro de São Paulo. Essas babaquices todas que a gente costuma ver aí, de teorias, né? Mas, enfim, como o cara está lá, preso, presídio de segurança máxima. De repente, eles estão guardando uma bomba para o segundo turno. Imagina uma delação do cara dizendo, olha, não foi bem Deus que me mandou fazer a facada. Foi, né, alguém do partido A, B, C ou D. Podem estar armando alguma coisa. Só que eu não sei se vai colar. Por quê? O impacto da facada, se você for ver o monitoramento da Fundação Getúlio Vargas nas redes sociais, houve mais gente acreditando em fake facada do que propriamente uma facada, né? Então, o impacto foi muito negativo. E quando o Bolsonaro reagiu daquela maneira meio canastrona, né, simulando o revólver, os filhos dele disseram que ele ia ganhar no primeiro turno, um filho fez uma camiseta com a marca da facada no lugar errado, sujou de sangue, umas coisas bem estranhas, né? Então, muita gente realmente ficou desconfiada. Ele não gera uma comoção porque ele é o vilão da história. Se fosse um mocinho, como era o... poderia ser o Eduardo Campos, né, na eleição passada, gera um impacto positivo, ele não conseguiu gerar. Então, esse dado, eu acho que já está muito claro, né? Ele cresceu na margem de erro. Agora, pode ter, sim, uma bomba no segundo turno. Pode ter, por exemplo, a delação do Palocci, né? Será que não combinaram de fazer o Palocci dizendo alguma coisa do Fernando Haddad? Pode ser. A gente nunca sabe. Não teve na eleição passada o Youssef dizendo que a Dilma sabia de nada. Então, sempre pode ter uma casca de banana preparada. mas vai ser difícil, vai ser difícil porque qual que é a tendência? Vamos imaginar, passa o Ciro ou passa o Haddad? Qual que é um dos dois que passa, né? Será que a Marina vai ficar em cima do muro? A Marina, mal ou bem, ela está com 11% dos votos. Será que o Alckmin vai ficar em cima do muro também? Porque vai pegar muito mal para esses dois candidatos, não passando para o segundo turno, ficarem calados aí diante da ameaça fascista, né? Então, mesmo que... Eu acho que é muito difícil, é muito difícil o Bolsonaro vencer uma eleição em segundo turno sem uma nova bomba, né? Sem que haja algo de novo. O Atush, mas tem um... Eu estava pensando aqui no que você estava falando, eu acho que você tem razão. Pode pintar uma delação do Palocci ou de quem quer que seja aí. Eu acho que talvez menos para o segundo turno, até talvez para tirar o Haddad do segundo turno. Porque pode ser um jogo de equilíbrio ali entre ele e o Ciro, isso pode chegar naquele momento de definição. E outra coisa que pode vir a acontecer, na minha opinião, é a Marina retirar a candidatura e apoiar o Ciro. Eu achei a conversa deles lá no debate da Gazeta muito simbólica. Esse é o movimento. Esse seria o movimento inteligente da Marina. Sim, porque ela não tem nada a perder, ela não tem candidaturas importantes nos estados, ela não vai deixar ninguém na mão. Ao contrário, ela pode pegar... Essa pesquisa... E ela não tem nada a ganhar, não é, Rovai? Essa pesquisa já mostra que ela é carta fora do baralho. E permitiria a ela, inclusive, se reposicionar de uma maneira mais progressista. Na prática, ela faria o mesmo movimento que ela fez com o Eduardo Campos, na eleição passada. Exatamente. E isso poderia criar um impulso para a candidatura do Ciro bastante razoável. E aí, eu acho que haveria um equilíbrio na disputa. Sem isso, eu acho que você tem razão, hoje eu diria que a candidatura Haddad é favorita ir ao segundo turno. Mas esses dois eventos poderiam colocar a disputa de maneira mais complicada para o campo do PT e do PCdoB. Agora, você acha que a chance da Marina... Isso que você fala da Marina é só um achismo ou tem alguma informação aí? A apuração de que mostra que aconteceu? Eu acho que o Ciro trabalha para isso. O Ciro trabalha para isso. Ele está tentando construir esse cenário lá na frente. Ele tem adulado a Marina, ele tem acarinhado a Marina, ele tem feito muitos sinais, elogiado muito ela. Isso que você conversa com as pessoas mais próximas do Ciro, está claro. Eles sonham com isso. Com esse apoio da Marina. Porque eu acho que isso pode ajudar muito. E eu não descarto ela por completo, essa possibilidade. E acho que ela teria efeito significativo, sim, no voto de algum segmento. Não é que vai somar os dois votos, mas pode ter grande efeito. E aí, bicho, também tem outra coisa. Tem uma hora que um certo setor do mercado, etc., pode ver no Ciro a possibilidade de ter um segundo turno melhor. Contra um segundo turno, Bolsonaro e PT, candidato Haddad, é uma derrota total do golpismo. Absoluta. Eu não acho que o Ciro seja uma vitória, mas ele é menos complicado de engolir para algum setor. Será? Porque eu acho assim, se você for olhar as propostas econômicas do Ciro e do Haddad, elas acabam sendo muito parecidas. É taxar lucros e dividendos, é retomar o pré-sal. Tem muita coisa ali que é muito coincidente. Então, eu não vejo. Na verdade, evidentemente, o que eu acho que tem uma divergência, que talvez o Ciro seja mais palatado, principalmente para a mídia, é que o Ciro não enfrenta a questão da democratização dos meios de comunicação, como o Haddad coloca. Então, a meu ver, o Ciro seria melhor só para a Globo. Mas, do ponto de vista do capital, dos empresários, não vejo grandes diferenças, não. Não, Praia, mas tem um lado simbólico, sabe, Atush? É achar, permitir a volta do PT ao poder é de um antissimbolismo para o golpismo muito pesado. É, tem esse lado. É muito pesado. Engolir o PT, seja quem for, seja qualquer pessoa, para o golpismo, é muito pesado. E aí, eu acho que eles podem construir qualquer alternativa. E eles também têm uma dificuldade muito grande em engolir em alguns setores. O Bolsonaro. Mas aí, eu queria chamar a atenção para outra coisa, para a gente continuar essa tabelinha com mais alguns minutos. Pelo seguinte, saiu a pesquisa também para os governos de Estado. E olhar essas pesquisas me parece importante para olhar no Datafolha. Porque aqui em São Paulo, o SCAF passou o Dória. Ah, é um ponto. Mas é, passou o Dória. Vamos falar disso. O SCAF pode ser uma ponte para o Cifre. Pode ser. Vamos falar disso, Rovai, mas eu só queria trazer um dado para você, que é o seguinte. Como o Bolsonaro cresceu um pouco com a facada, e se mostrou muito rejeitado, tem uma coisa que não sai da minha cabeça, que é o seguinte. Os militares, eventualmente, forçarem a desistência do Bolsonaro. Hoje, o general Heleno disse que o Mourão vai ter protagonismo. O Bolsonaro faz um apelo por votos ao general Mourão. Desiste da candidatura. Estou viajando aqui, né? Mas desiste da candidatura para tratar da saúde, fala que tem que cuidar da saúde. Faz um apelo dramático ao Mourão. Então, o Mourão não teria a rejeição que o Bolsonaro tem, porque, mal ou bem, as pessoas nem sabem quem ele é. Só vai ser lembrado como um general que atuou em missões no Haiti, patriota, aquela coisa toda. E, eventualmente, ele pode ser um candidato melhor do que o Bolsonaro do segundo turno. Você não acha? Olha, vou te falar uma coisa. Deixa eu só ler aqui um superchat. Tá. A Mônica Lemos. Quanto ao suposto... Peraí. Quanto ao suposto atentado, estou com o meu amigo Mário Rui Feliciano. E não tenho prova, mas vou lhe dar, pois a literatura histórica me permite. Muito bom. É engraçado. Tem razão. Eu... Quando começou aquele papo de as casernas se movimentarem, eu fiz uma série de reportagens, a da Tuxi, trabalhando aí o que rolava por dentro dos quartéis e conversando com pessoas que tinham trabalhado no Ministério da Defesa e tinham tido proximidade nos governos do Lula e Dilma com esse povo. Uma das coisas que uma das fontes me disse era o Bolsonaro não é o candidato da elite das Forças Armadas. Eles teriam muito mais facilidade em apoiar o Morão e até o Heleno. O Heleno? Eu quero que foi para a gente. Foi para o Heleno. Foi para a Brasília. Que foi para... Aquele do Haiti, qual que é? É o Heleno, coordenou a campanha do Bolsonaro em Brasília. O Heleno teria mais facilidade em apoiar esses dois e essa pessoa, que era uma fonte da época, me dizia que achava que, ao fim e ao cabo, o Bolsonaro ia sair a senador do Rio ou alguma outra candidatura e o Morão seria o candidato das Forças Armadas, ou o Heleno. Sabe aquela... Eu acho que escrevi isso na matéria na época, eu vou até dar uma olhada amanhã porque você me falou e eu lembrei disso. Quer dizer, hipótese remota, mas não me parece hipótese desprezível. Eu considero essa possibilidade de chegar até o dia 17 e o Bolsonaro desistir, pedir voto no Mourão que se tornaria o candidato, porque eles têm até o dia 17 para mudar a chapa, embora o Lula só tenha até o dia 11. O Lula só pode mudar até amanhã, mas todos os outros podem mudar até o dia 17. Então, eu estou achando que a gente pode ter surpresa e essa notícia do Einstein, o boletim médico de hoje que o quadro se agravou, vai ter que passar por uma grande cirurgia. Talvez ele tenha até o discurso pronto. Olha, eu vou ficar no Senado, o Senado vai exigir menos da saúde, disso, daquilo, mas ele faz um apelo aos patriotas do Brasil que votem no general. Por que não? Ele já terá prestado um grande serviço aos militares. Então, o que essa pesquisa mostra, Rovai, é o seguinte, ele não vence a eleição. Quando a gente for ver o detalhamento da rejeição, deve estar gigantesca entre as mulheres, até em função dessa campanha que você falou do Alpen. Vai ser muito interessante ver o detalhamento, mas ele perde para todos no segundo turno, perde para todos relativamente bem. Só tem um empate técnico com o Haddad, mas, claramente, o viés dele é de baixo, o viés do Haddad é de alto. E eu acho, eu já percebi que você está descartando o Alpen. Eu ainda não descarto o Alpen. Não, eu não descarto. Eu só acho que, assim, a diferença do Alpen, se você pegar 9 para 24, é muito ponto para ganhar em um mês, né? Bolsonaro com 24, porque o Alpen não vai pegar voto do Haddad, do Ciro. Se eu não me engano, nessa mesma fase da campanha, da campanha de 2014, Marina e Dilma tinham 34, 35 e o Aécio tinha 16. A gente pode checar depois, mas eu tenho quase certeza que os números que não são esses são muito próximos. É, mas o PSDB não tinha o desgaste que tem hoje, né? É verdade, mas o PSDB pode chegar a 16 e o Bolsonaro pode cair por aí. Então, eu não vejo muita dificuldade de uma... de o Alckmin subir 6, 7, 8 pontos e o Bolsonaro cair 6, 7, 8 pontos. Se ele errar a mão, como ele errou nessa facada, porque ele ganhou a facada e errou na hora de usar a facada, né? Do ponto de vista político. Agora, você falou de uma possível aliança aí, Ciro-Marina, mas se houvesse uma composição entre o PT e o Ciro, entre o Haddad e o Ciro, essa eleição estava praticamente definida, né? Estava ganha. Já estava ganha, não tinha nem discussão. Uma eleição, um acordo Ciro e Haddad era uma eleição ganha. Ciro e Haddad porque o Lula estaria fora do jogo. Eu venho dizendo isso ao mano, que eles não iam aceitar a candidatura Lula. Eu falei isso para o Lula em uma entrevista ao vivo. Eu sempre repito isso para dizer que eu não estou falando isso agora, entendeu? Falei, olha, Lula, desculpa, eu vou te perguntar sobre o vice, achando que você não será candidato a presidente porque o golpe não fecha com você candidato. Ali, acho que ali, poderia ter sido construído. Acho muito difícil construir isso agora. É muito difícil. Eu vejo aqui que nos comentários tem muito eleitor do Ciro aqui, viu? Tem muita gente do Ciro aqui acompanhando a live, então vamos compartilhar esse ponto. O Ruvai, amanhã eu vou retransmitir esse bate-papo nosso no 247. Então vou já pedir para o pessoal se inscrever também no canal da Fórum, e também quem estiver vendo a Fórum e não for inscrito na TV 247, a gente costuma fazer essas transmissões cruzadas aqui, seja na Fórum, seja no 247. Mas você ia falar de um grande... para a propaganda também, por favor, inscrevam-se no canal do 247, estamos com uma audiência alta aqui, o Atush é sempre muito gentil, tem feito lá no Giro das 11, que é o programa que entra antes do Fórum 11 e-mail, convocações para as pessoas irem para cá, não quero falar para todo mundo antes de vir para o Fórum 11 e-mail que já nos assiste, e entre no Giro das 11 e assista lá o bate-papo que ele tem com o Mauro. Segue aí. Não, não, vamos fazer essa tabelinha, mas você ia falar de governos estaduais, que eu acho que era importante, você dizia que os governos estaduais podiam sinalizar também um espaço maior para o Ciro ali, como é que você está vendo isso? pelo seguinte, você tem o Skaf crescendo aqui em São Paulo, eu estou começando a achar que a seleção está ficando para o Skaf aqui em São Paulo, o Márcio França patinou, não teve capacidade de construir uma marca, a candidatura do Marinho está sofrendo muito para se firmar, o Dória está com muita rejeição, e o Skaf está surfando porque também tem sido pouco combatido e essa história do papo, que a gente acha que é muito interessante, ela pega menos em São Paulo, ele foi ali um dos tenentes do golpe, mas São Paulo, boa parte do Estado defendia o impeachment da Dilma, então ele consegue ainda patinar nisso, o Dória está rejeitado hoje, muito mais pelo que ele deixou de fazer na Prefeitura de São Paulo, pela expectativa que ele criou, do que pelo que ele representa, pelo que ele é, que é um canalha, um grau de faculdade, quase ala Bolsonaro, acho que a diferença do Bolsonaro é quase sutil, eu acho que ele é até pior, é, pois é, ele disfarça, ele disfarça, ele usa botuaduras, mas enfim, mas é muito pior, então, é, e aí, eu acho que nesse, nesse caso, se o Skaff sentir que vai precisar de alguém para dar uma força, para que dê uma força para ele, se ele vê que o Ciro está crescendo, é capaz dele fazer uma aposta ali, nem subrepetícia no Ciro, e isso pode pavimentar melhor a candidatura dele, é, o, o Paz, lá no, o Paz não é um cara, é, foi para o DEM, o Rodrigo esteve namorando o Ciro, ele pode voltar a namorar o Ciro, né? Pode, claramente, claramente, mas eu acho que ele vai fazer um jogo duplo lá, o Paz vai jogar tanto com o Haddad como com o Ciro, Haddad? Acho que a tendência é o seguinte, ele jogar com todos os candidatos, né? É, menos o Bolsonaro, e até não bater muito no Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem muito voto no Rio também, eu acho que ele vai ficar na questão local, né? Ali em Minas Gerais eu não vejo o Anastasia fazendo nenhum esforço pelo Alckmin, pelo contrário, porque tem muita rixa ali, né? Também vai ficar na dele, eu não sei, eu acho que assim, eu acho que de fato vai haver uma briga interessante entre o Ciro e o Haddad, que é lamentável, porque se tivesse havido a União, a eleição já estava ganha, mas o fato é o seguinte, qualquer um dos dois tende a vencer o segundo turno, né? E eu acho que o cenário que muita gente temia, né? Que era o segundo turno entre direita e extrema-direita, que o próprio Haddad chegou a falar, esse cenário está ficando descartado, né? A gente vai ter um cenário que vai ser um cara contra o golpe e um cara que é um amigo do golpe, provavelmente. Agora, uma coisa, você acha impossível o Dória ficar fora do segundo turno em São Paulo? Acho que o Marinho vai crescer e acho que o França deve crescer um pouquinho, não acho impossível, não. Eu acho que se o Lula conseguir fazer uma, se houver uma transferência grande para o Haddad, que possa se converter em transferência para o Marinho também, eu acho que o Marinho pode embolar com o Dória. Eu acho que todas as pesquisas em São Paulo sempre mostram o PT muito baixo no começo, depois o PT tem mais voto do que as pesquisas mostram. Porque chega na hora H, as pessoas acabam votando no 13, né? Então, não acho que o Marinho vai ter menos de 15% dos votos, não. Aliás, eu acho que o PT tem que fazer... Olha, o Fábio Romão, vou te mandar esse recado, disse que está bloqueado no chat no 247 e não entende o porquê. Então, está feito. Manda um e-mail para o contato arroba brasil247.com.br que pode ter sido um engano. Às vezes, alguém foi lá achando que era um discurso de ódio e não era. E botou o dedo no nome errado. Boa. Pode ser... Aí, Fábio Dumão, está dito aí, teu recado foi enviado ao atudo. O Flávio Henrique Henrique disse a mesma coisa. Pode ser a mesma coisa, porque a gente tem vários bandeiradores, então o pessoal vai apertando e às vezes dá esse problema. Mas a gente vai avaliar. Se mandar um e-mail, a gente avalia na hora e desbloqueia. O que não dá, Rovai, é o seguinte, é quando a pessoa fica, por exemplo, botando assim do tipo Lula 17, Adalho 17, porque aí fica uma coisa meio, sei lá, não acho que seja o caso aqui, mas só dando esse exemplo. Mas eu só pedi para a gente falar de mim. O que você acha? Anastasia ou Pimentel? Eu acho que o Pimentel vai acabar ganhando, sabe por quê? Porque a associação com o Aécio é muito ruim. Por mais que a campanha do Anastasia está bem feita. Ele fala assim, olha, no tempo do Anastasia e dos governos do PSDB, eles não falam a palavra Aécio, os professores recebiam salários em dia e tal. É muito difícil para o Pimentel explicar atraso salarial. E dizer que o atraso existe porque o Aécio chegou com o Temer, sabotou Minas Gerais. mas eu acho que na hora H pode ter sim uma vitória do Pimentel. Só que eu acho que foi uma roubada, aquela operação lá de tirar o Marcio Lacerda foi ruim, porque o Marcio Lacerda, a meu ver, ele tirava mais votos do Anastasia do que do Pimentel. E hoje, por baixo dos panos, acho que a turma do Lacerda apoia o Anastasia. Mas, enfim, ele está dez pontos atrás daquele livro para o Ariel. Mas eu acho que ainda assim, havendo um segundo turno, ele tende a ganhar. Mas você não acha que numa dessa daí o Marcio Lacerda podia crescer como terceira via, rapaz? Podia crescer, mas eu acho que assim, eu acho que o Pimentel ia para o segundo turno. Eu não consegui enxergar o Pimentel fora do segundo turno. Ele tinha lá um piso, sei lá, dos 18%, 20%, não sei. Então, posso estar desinformado, mas acho que ele ganharia. acho que nos estados a gente vai ter muita surpresa, um voto mais consistente à esquerda, o Senado também, as pesquisas do Senado também mostrando uma força muito grande no campo progressista. Agora, isso aí que você falou de uma eventual aliança Ciro-Marina, isso aí realmente foi intrigante. Isso aí se sair desequilíbrio, Arthur. É, eu acho que isso pode ser um fato novo se eu fosse ele. Era o que eu trabalharia para os próximos 15 dias. É, mas olha o que diz aqui o Tietê Everton, petismo e cirismo, pacto de paz, união contra o fascismo. Agora é o momento de união contra o fascismo, é muito importante, Roberto, porque a gente está na encruzilhada civilizatória, né? Rapaz, eu não tenho nenhuma dificuldade em votar em nenhum campo de candidato do campo progressista no segundo turno. Já adianto aos meus amigos e amigas aqui que não considero Marina uma candidata progressista, mas se ela for para o segundo turno contra o Bolsonaro, eu voto nela também. É, mas aí contra o Bolsonaro é covardia, né? Não, mas eu não voto. Mas, por exemplo, eu teria muita dificuldade, acho que não votaria no Alckmin. A despeito de achar ele um candidato mais civilizado do que o Bolsonaro, eu acho que eu ia para Cuba. Afinal de contas, eles nos mandaram para Cuba, deram um golpe e fiquem com eles para resolver. É isso aí. Povai, vamos caminhar para o encerramento aí, era só para a gente fazer uma análise em cima do calor dos acontecimentos. É isso aí. Mas, enfim, vamos ver o detalhe. Bom, ao meu ver, amanhã vai aparecer a pesquisa definitiva, aliás, a pergunta central, que é assim, olha, você votaria no candidato indicado por Lula e a gente vai ver o potencial de votos do Haddad. Você vai ter, provavelmente, uns 25 que votariam com certeza e uns 15 que poderiam votar. Então, se 25 votariam com certeza, só falta a informação, que o candidato do Lula é o Haddad. Então, é isso. Agora, eu acho que o Haddad, quando foi para os debates, ele é muito bom, ele é muito centrado, ele é calmo, ele é elegante, ele vai ganhar votos. Nos debates, não precisa nem falar do programa de TV. É. E, agora, tem outra coisa que a gente não falou ainda, a gente está dando, vamos dizer assim, como certa a candidatura Haddad, você não vê uma possibilidade assim de, de repente, olha, o PT não indica, mantém a candidatura Lula, isso? Não tem, já está acertado. A agenda, por exemplo, de alguns governadores que viram amanhã, já cancelaram eventos nos seus estados para ir para Curitiba. Todos vão abraçar o Haddad. O Haddad vinha para o Tuca, não veio, vai estar lá, ficou lá em Curitiba. amanhã o lançamento vai ser um lançamento mais para imagens, com governadores, com senadores, já está acertado isso. Não tem mais. E aí, eu ia te fazer, já que tem muita gente elogiando esses nossos papos, fazer uma proposta ao vivo aqui, de eu ir, de vez em quando, lá para o 11 horas, você vir, você, ou o Mauro, ou o dois, de vez em quando, para o 11 e meia, para a gente fazer isso aí nos horários que a gente tem, digamos, meio ajeitados. Seria muito bom. Vamos fazer isso. 10 minutos aqui, 5, 10 minutos ali, a gente faz todo o dia. Não, é, porque você pode entrar, dar um recado, já chama para o programa e a gente depois entra fazendo um comentário rápido. É, aí, é o seguinte, vocês entram aqui, a gente vai brincando, faz a mesma coisa, vai apresentando, é um horário bom, das 11h ao meio-dia, e a gente ocupa o espectro e bota Globo News no seu devido lugar. Eu já vou chamar aqui o Rovai, amanhã 7h30, tem Bom Dia 247, evidentemente, vou falar de mais detalhes aí da pesquisa, né? Depois eu vou retransmitir esse nosso papo, né? Então a gente vai ter uma análise da pesquisa que vai estar um pouco fria, mas acho que é interessante porque tem essas opiniões aí que você está trazendo que são bem interessantes. Boa noite aí para você. E aí, quem luta com o sininho para te seguir, toca o sininho, segue, toca o sininho, segue. E manda superchat lá para o Rovai, né, galera? Pô, a superchat também, pô. É bem-vindo. Valeu. Boa noite para você, meu amigo. Tudo de bom aí? Beijo a todas e a todos. Tudo de bom. Valeu. Obrigado.